Posso dali? 3, 2, 1, dali. Giovana Fernandes, eu acho que é isso, é isso. Giovana Fernandes, será que tá no chat? Eu, vamo lá, gás. Cupom cheatado, 50 dólares vira 70. 70 dólares na conta da inscrita, não dá pra pegar uma faquinha na moral, uma Huntsman fora esse de pet de 92, já é agradável. Estratégia do 1%. 1%, 1% e dali. Dois, três. E vamo dali. Tá lá! 50 dólares virou a faquinha, amém? Chama! É o cupom cheatado. O melhor cupom do mundo. 40% de bônus no depósito. Ainda tem 36, irmão. Fica vendo aqui, ó. Fica vendo aqui, ó. Tá vendo ou não tá? Tá vendo ou não tá? 1, 3, e agora? 6! Ah, eu tentei. Eu tentei a faca e a luva, mas só veio a faca. Agradece, né, clã? Tá aqui, ó. Uma nova notificação de troca. Chegou a faquinha, ela veio testada em campo. Tá aqui, ó. Faquinha para inscrito. Tá bom demais. Ó, não tinha skin. Pressionar no jogo. Vale 500 reais. A gente depositou 250. Tá aqui a faquinha. Tá lá. Float 035. Safe do safe. Posso dali? Valendo mais 50 dólares para um inscrito no CSGO.net. Na real, que esse daqui vai tá valendo 100 dólares, velho. Porque eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste. 100 dólares, 100 dólares. Jurassic. Let's go. Let's go, man. Entrei na conta do Jurassic. 100 dólares. Usando o cupom CHITADO, é claro. Cupom CHITADO que dá 40% de bônus no depósito. Depósito feito com sucesso. Jurassic, você tem aqui também, ó. Ó, o Jurassic já tinha depositado usando o cupom CHITADO antes. God. Agora eu depositei mais 100 para ele. Então, ele vai ter 100... Vamos colocar 140 chances de ganhar uma dessas 19 facas do sorteio mensal. É só ele preencher aqui, tá? Cada dólar depositado no CSGO.net é uma chance de ganhar. Então, são 19 facas, 19 vencedores. Cada dólar, um ticket. Boa sorte, papito. Guys, agora eu quero meter o louco um pouquinho maior aqui na conta desse inscrito. Para ver se realmente a minha estratégia funciona, velho. Boa e Tiger Tooth, 200 dólares. 1%. Depois, mais 1%. Depois, mais 1%. Que isso, velho? Easy. Caralho, nem chegou na hora do Dali, velho. É isso, parabéns, velho. Parabéns, velho. 1%, 5 dólares, virou uma faca de 200 na conta do inscrito. Ele não tinha faca, aparentemente, ó. Não tinha faca. Ele tem duas AKs, uma ALP, mas faca mesmo não tinha faca. Agora ele tem faca, velho. Aí, guys, chegou a faquinha, veio nova de fábrica. Caralho, essa faca é muito louca, tá? Ela vale 1.113 reais. E dentro do jogo... Olha isso, irmão. Nossa. Essa faca é muito sensacional, velho. Essa faca é muito sensacional. E agora, vamos tentar uma luva pra ele. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui, eu acho que combina legal. Ó, 116. Vai vir provavelmente o fio de testa, já. Se a gente tentar aqui, ó. 1%. Mais 1%. Mais 1%. Imagina se vem com mais 1%. Agora, a gente vai jogar... Vamos jogar o resto do bônus, vai. O resto do bônus. 9%. Deixa eu ver aqui o Probable Fair, rapidão. Teria dado ruim. Maravilha. Agora, a gente expande pra 28%. Tá lá! Tá lá, papito. É isso, irmão. Faquinha mais luvinha. Luva top e faca top, irmão. Só agradece demais, papito. Ela veio testada em campo. Ela vale... Mano, a luva vale 711 reais e a faca vale 1.100. Quase 2.000 reais, velho. Vamos ver a luvinha dele lá dentro do jogo agora. Esse kit vai ficar interessantíssimo, essa faca e essa luva. Float 033. Ô, Jurassic, você tem as moral de bater uma print... Dessa luva e essa faca dentro do jogo e mandar pra gente ver... Mano, 100 dólares viraram 356 dólares. Parabéns, papito. Isso agradece demais. Lembrando, quem quiser depositar, utilize o cupom CHITADO que você ganha 40% de bônus no depósito. E ele ainda vai poder participar do sorteio mensal, velho. Ele ainda vai ter 100 e lá vai pedrado entradas aqui no sorteio de 19 facas no valor de 24 mil reais. Parabéns, papito. Só por ter usado o cupom CHITADO. Ele foi fiel e ganhou. É isso. Tamo junto, Jurassic. Tchau, tchau.